...desgrata desse petróleo de graça para os gringos aqui virem comprar petróleo a preço de banana e a gente não tem o desenvolvimento que a gente quer ver no nosso país. Vamos lutar pelo petróleo porque o petróleo significa a qualidade de vida do nosso povo. Significa a construção de um Brasil melhor. Todos nós temos que ter esse compromisso. E eu duvido que tenha alguém aqui que não queira assumir o compromisso de construir um Brasil melhor. Todo mundo acorda cedo nesse país porque quer ver ele para frente, porque quer ver um país melhor que nossos filhos. Um país que seja mais gostoso de se viver, um transporte de mais qualidade, não apertado que esse aí que a gente pega de manhã esquerda. Nós vivemos juntos, não a privatização do petróleo, não as leilões do petróleo. A renda do petróleo é nossa. O petróleo tem que ser nosso, pessoal.